Fala Galáticos, tranquilos? Segue a gente no vídeo de hoje, eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Space Runner no canal Que é uma série que vocês gostam muito aqui, então se você continua gostando, já sabe, deixe seu like e se inscreve aqui embaixo que é muito importante, gente Meu grupo do Discord está aí na descrição e meu Twitter, que é a rede social que eu mais uso, está aí também Eu posto vídeo todo dia, uma hora, beleza? Para quem não sabe, o modo de hoje é Vingadores Eu estou com essa skin aqui porque está rolando uma série de The Walking Craft aqui no canal Caso vocês querem ver, vocês vêm lá que é muito importante O Edu também está com a skin dele aqui, mas eu vou hoje participar como Homem-Aranha O Edu vai estar como Thor, o Luiz vai estar como Capitão Marvel e o Maze Oi Maze, quanto tempo E aí, Drunk, eu vou ser o mais poderoso Vingador Capitão América Então é o seguinte, cada um vai para o seu cantinho, aperta o botãozinho aí, cada um vai Ai ó, tu foi terendo transportado Feliz jogції, espera aí, punho do ônibus Veio que estão vendo que já começaram a roubar Calma, todo mundo, giro de yapauchí Oxi, oxi, oxi Ai só to, turno passaram aí galerinha, ihrro mal com vocês Oxi Intro Olha os caras Tenho tá aqui Vai passar ele e conduzir Justine Exactly Calma Calma Calma, calma, antes montanhas já estão esquecendo Mas caso vocês não saibam como funciona especiolen ou Jagra vai estar passando as regrinhas para vocês agora Bem-vindos a Space Run, onde cada participante terá sua ilha e terá que abrir o baú para pegar o kit inicial Pegando tudo, começa a corrida Teremos um parkour no começo e logo em seguida teremos que quebrar as Lucky Block, onde vem sorte ou azar Terminando a corrida, teremos um parkour e um baú, onde terá um arma e uma flecha Acertando a flecha no botão, seremos teletransportados para o lugar do ganhador, que vença o melhor Ó, todo mundo preparado então, ó, não queria saber não, eu sosseguei Eita, eita, ó, o poder do meu aranha já morre, né? Ai, ai Calma, que eu ainda tô tomando, eu ainda tô tomando a injeção, galera, vamos com calma Ih, nossa, eu vou te ativar Ai Morreu? Ai Que isso? Calma Ele deu um pulaço, que isso? Calma, boa, cheguei, cheguei, cheguei Ai, foi, cheguei Mas ainda? Eu acho que eu não vou conseguir fazer, eu acho que eu não vou conseguir fazer Oxi Oxi Ô, Midu, já tá na segunda Que? Que? Morri Ai, eu tenho ideia, eu tenho ideia Eu tinha esquecido O parkour vai ser a parte mais difícil, minha amiga Muito muito Vou ter que pegar o parkour Boa Pera aí, eu tenho que tacar isso aqui em alguém Não, 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 não Ih, caiu Nossa Miranha Calma Calma Eu tô com a teia do Miranha Regalaria Calma Upa, quase derrubei Gente, o Edu é o cara mais forte, porque, tipo, ele voa, então a gente tem que Eu também É, o Luiz também voa, esse é o problema Vem cá Acho que só eu sou mais fraco daqui, entre aspas, né Eu também, eu não vou não, tá bom? Ai, ai Ah, mas pelo menos você solta a teia, eu que só tenho um escudo Para Toma Ai, o Edu pode Ai, não acredito Eu taquei o escudo do Edu, achando que ele ia cair Oi, Edu Pera aí Cadê você, Edu? Não, 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 não Gente, meu Deus, isso aqui é muito rápido Não tem como, mano Olha aí seu Miranha, meu Deus Calma Vem pra cá, pra cá É, não tem, é muito difícil fazer o parkour, Maisy É, o problema é pra mim mesmo, porque, tipo, dá um bust quando eu vou pular Aí fica a porta cada vez, por isso que eu tirei a injeção Galera, eu não preciso nem mais abrir, daqui, vlog, velho Olha o Eduard Calma Sai fora, sai fora Isso é muito injustiça, os caras podem voar É, mano Eu e o Edu tem que pular tudo de uma vez Ficar da face Eita, que que é isso? Nossa, lagou foi tudo agora Caralho, família Eu também vi Ah, por que que lagou, né? Um cara soltou um raio aqui O cara soltou um raio, eu caí, gente Ah, não tem nem graça, mano Não tem nem como, olha, as defesas Morri Ah, conseguiu uma coisa boa, pelo menos Ô, Edu Eu tinha um presente pra você Você me jogou um raio Ai, ai Ô, Luiz Eu não sei se você sabe Ô, Luiz, eu não sei se você sabe Mas raio não é presente, não, cara Esse Luiz é meio burrinho, né, galera É meio? Ah, ô, Drunk Ah, não foi o Drunk, não Ah, não, mano Não tem como ser o Homem-Aranha, não Não tem como, não Não tem como o Homem-Aranha ruim Nesse mod, pelo amor de Deus Nem tem a solta Ô, gente, vocês perceberam que o Danica Já tá botando a culpa no herói, né? É, horrível, hein? Ô, gente, olha o Luiz Onde que ele tá, velho Eu parei pra... Joco vocês, olha onde que ele tá Ô, o Luiz tá bem caladinho Eu tô percebendo isso Tá caladinho Tá só concentrado no jogo Enquanto a gente tá se enfrentando aqui Então, foco, Luiz Tá o Edu também Relaxa, oi, vai dar o Edu Calma Cadê, o Edu? Ah, que boa Cadê? Ah, ele aqui Não Oi, Edu Tchau, Edu Boa, boa, boa Chega aqui Toma raio aí, toma raio Boa, boa Nossa senhora Pra você cair aqui, gente Tá na hora de tomar o soro Agora sim Eu tô de volta ao jogo, cara Você não me mata não, tá, Luiz? Eu vou te derrubar, então Porras, não deixava Otário Ah, ele voa É, esse é o problema Não dá pra derrubar o Edu, né? Nossa, eu abri um servidor aqui agora, gente Ai, ai Calma Cadê? Ai Ele subiu a escada Calma, calma, calma Ô, Luiz, sai daqui Eu consigo voar atrás dele Ai Eu vou te bater, Luiz Achei, achei, achei Aqui Aqui, ele, ó Não, não, não morri Calma Mano, eu morri já Calma Eu tô machucando, tô machucando Toma Ai Toma, Luiz, toma Luiz, vai focar nos outros Me deixa em paz, cara Ele é muito chato O Eduard tá quietinho Acho que o Eduard tem chance de ganhar Pega o drink, Edu Pega o drink Quê? Ô É mentira Não, não Oi, Major Ah, ô Edu Sai fora Calma Opa Eu consigo voar Calma Ô, Luiz Oi Eu atrapalho o Edu, relaxa Ah, o Luiz tá só me atrapalhando esse pilantra Ah Que pena, né Que pena pro Luiz, né O Edu quebrou tudo mesmo, mano Edu quebrou tudo, ó Você é louro Você é louro Calma Ah, de novo Ô Edu, atrapalha outro Sai fora, Edu Eu sou o que tá mais de vantagem aqui Você fica me atrapalhando Claro Você não vai me pedir, Edu Eu sou muito forte Eu posso Depois dessa eu focava o Luiz Depois dessa eu focava o Luiz Ó o Edu aqui Tchau, Edu Nossa, mandou tchau ainda Vê, tu caiu também Eu caiu também Ele vai ganhar esse negócio Sou eu Eita, friga Eu que vou ganhar isso aqui, gente Calma Ah, vai sonhando Depois de mim Não se esqueça que eu Que eu ainda estou pelo seu caminho Meu Deus do céu Ai Minha velocidade é difícil de controlar Ai Tá travando É fraco Você é fraco isso O Edu é fraco também Ah, Edu Vai deixar É Escreveu fraco 3, 2, 1 O Edu ganhou Agora eu tenho game mod 1, né Eu tenho game mod 1, né Sim, mas você não pode usar mais O poder do Tor Ganhei também Fiquei em segundo, cara Ganhei, galera Não queria falar nada Mas Eu também posso usar game mod 1 Mentira Você ganhou Calma O Luiz ganhou também O Luiz ganhou Não Ele não vai ganhar Vai, Edu Vai, Edu Eu morri Vai, Edu Eu não vou deixar o Luiz ganhar Fica tendo barra aqui no Edu Calma Não, eu sou coisa Eu sou líder Relaxa Não precisa dessas barra aqui não Eu tenho coisas melhores Até eu chegar lá de novo Pelo amor de Deus Vai demorar Boa, Edu Edu, vem aqui Dá TP em mim Boa Edu, dá TP em mim, Edu Só dá TP em mim Não vai ter como ali Calma Dá TP em mim Nossa senhora Meu Deus Vai, Drunk Vai, Drunk Vai, Drunk Aproveita, cara Não tem como quebrar aqui Não dá barra aqui, Edu Calma Você é atrapassa Não Eu posso fazer Não tem como Ah, Drunk Eu não quero você não ter pulado não Eu ia te dar uma coisa legal aqui Calma Ô, mano A ideia é muito trapaceiro Vai, não Vai, vai, vai Calma, calma, calma Calma, calma Calma Acabou tudo, Drunk Não, eu sei Calma Fica o look block lá atrás Calma Não, pega Não dá nada não Fica o look block lá atrás Não, não Pode deixar que eu quebre Peraí, Edu Eu posso ter aparelho Ô, Drunk Você vai falar uma coisa Quando você chegar lá Onde você estava naquela hora Abre o baú Abre o baú Que você vai ter uma surpresa Peraí, Edu Onde você lutar com o Drunk Não Vai, deixa o Luiz vivo Deixa o Luiz vivo Ele merece Não, não vou deixar não Ele vai apertar Ele vai apertar não Ele vai apertar É, amigo Deixa eu lutar contra o Luiz Um pouquinho Vem, Luiz Deixa eu lutar um pouco Então vai, então Junta nós dois Vamos, filhos E tal, galera Não é pra roubar não, hein, Luiz Não, ó Eu não consigo bater nele Cadê esse menino? Aqui Oxi Olha lá Eu não consigo bater nele Agora foi Vai morrer Tchau Ele pode voar, Drunk Eu sei Então sem voar, ó Ô, Drunk O que você está fazendo aí, Dani? Calma O que você está fazendo aí, Dani? O que você está fazendo aí, Dani? O que você está aí? Eita Eu estou criando a lightstone aqui, rapaz Então você quer brincar, então, Luiz? Quer brincar, então, Luiz? Sem voar, lá, hein? Sem voar, sem voar Senão eu vou tirar a barra aqui Mas eu estou caindo Cadê ele? Estou aqui, ó Estou na ilha Eita Foi eu mesmo, tá? Peraí, Drunk Peraí, peraí, relaxa Calma, calma Deixa eu cozar aqui, ó Deixa eu colocar as coisas aqui Nossa senhora, boa Eita Isso, agora eu vou continuar pra cá, né? De boa Gente Calma, calma Aqui, Drunk Vem aqui Então, agora como é que eu passo? Abre esse baú, Drunk! Abre esse baú! Tá, tá bom Ah, mano, eu vou ficar na barra aqui nos outros Vai, Drunk! Ganhei! Ganhou? Não! Não, não, não! Meu Deus, o Drunk é muito burro! Ele é o endep... Eu vou dar uma chance pro Luiz depois dessa Não! Eu vou ficar na barra aqui, eu vou dar barra aqui nele Eu vou dar uma chance... Não, Edu, deixa o Luiz vivo, rapidão Calma Render 1 Deixa ele vivo, deixa ele vivido É, o Luiz não consegue ficar vivo por um segundo Vai, Luiz! Deixa eu ganhar, deixa eu ganhar, porra Não, 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 não Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Agora vai Vai, Drunk! Não é endepio, pelo amor de Deus! Não, tá tudo em minha mão Um, dois, três e... Ih, foi! Aí! Então, Luiz Terceiro lugar Que... Mudar barra aqui nesse duro, velho Nossa senhora! Que pena, né, Luiz? Porque, ó... Luiz ficou em último Luiz, você ficou em último Muito ruim, Luiz! Muito ruim! Horrível! Ô, o capitão ganhou também, já? Já! Eu fui o segundo! Faz tempo! Pro Luiz ficar falando, pro Luiz não ficar falando Eu sei voar aí, ó Aí, ó... Fica ajudando os menores aí, ó O capitão América chegou em segundo, Luiz Então... Capitão América é o segundo do melhor jogador! Sabe culpa de quem? Do Edu! Ah, chora, Marcos! Chora! Chora! Ah, cadambar aqui nos outros... É tão... É tão ruim que não tem nem nome, ó Pelo amor de Deus Nossa senhora, calma Ó, aí ativei meu poder de novo De aranha, ó Chora, Marcos! Meu Deus! Mas, então, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até a próxima E olha meu poder de aranha Tchau! Tchau!